Meu nome é Rai Costa Essa música é uma homenagem a todas as mulheres de vida fácil Mas que eu as trato com o maior carinho e respeito Tava um olho montado para fazer com tudo em Copacabana Quando alguém me perguntava o que a morena fazia Só dizia que a secretária trabalha de noite e dormia de dia Quando chegava seis horas, começava a se arrumar Se era ver o mundo em contato, viva a dona de chapa E do panqueque, do gosto, peruca, bebeira para disfarçar Olha, que beleza, que gracinha Quando ela passa na rua, como a manja ou perde a linha Todos já estão de olho no babado da ritinha E apesar da subidade, continua uma gatinha Olha, olha o avião passando Tem gringo de boca aberta Tem até o manjo que está babando Tem gringo de boca aberta Tem até o manjo que está babando Tem gringo de boca aberta Tem até o manjo que está babando Até eu tô babando Vem pro cachorro rodo E aí, sai E aí E aí E aí E aí E aí E aí